Nos últimos meses, 15 câmeras foram instaladas em pontos estratégicos de Rolândia para o monitoramento de crimes. Hoje, por volta das 5 horas da manhã, na entrada do Jardim São Fernando, próximo à Igreja da Ressurreição, dois jovens foram vistos roubando uma das câmeras. Capitão Moraes fala sobre a ocorrência. Então, por volta das 5 e meia, 6 horas da manhã, uma senhora que saía da Jandeli, do seu trabalho, ela observou que tinha dois elementos próximo ao poste onde foi instalada uma das câmeras de segurança da cidade, próximo à entrada do São Fernando, e eles estavam mexendo na câmera. Segundo ela, ela não pôde observar muito bem, porque se sentiu ameaçada também e quis se retirar logo do local. Mas assim que chegou em casa, ela telefonou para a polícia e deu a notícia de que esses dois elementos estavam tentando retirar possivelmente a câmera. E a viatura, tão logo que chegou lá, constatou mesmo que o aparelho, a câmera de monitoramento havia sido furtada. Por enquanto, ainda não se sabe quem foi e não tem informações de quem teria feito esse ato. Não, não tem. As características foram passadas por ela, foram poucas, e a gente agora está investigando para ver se consegue recuperar esse equipamento e prender esses dois marginais. As câmeras, elas ainda não estavam em funcionamento, então também não tem nenhum tipo de imagem gravada. Não, não foi feito o monitoramento, elas não estavam em funcionamento ainda, até a empresa técnica está fazendo alguns ajustes, faltam instalar algumas câmeras externas aqui, próximo à unidade onde vai ser a central de monitoramento. E por esse motivo, não foram identificados os marginais, não há gravação desses marginais. Agora é investigar e verificar alguma informação para ir atrás e descobrir quem foi realmente que fez esse ato de roubo. Sem dúvida, é um equipamento que não é comum se ver. Então, as pessoas que observarem aí, pessoas manipulando esse equipamento, câmera de monitoramento, então que ligue para a polícia, para a gente pegar o receptador, para quem for vendido, ou até mesmo os marginais que retiraram essa câmera do local. Esse equipamento é um equipamento de segurança. Talvez por esse motivo, o pessoal quis tirar de lá para não ser monitorado, para não ser verificado alguns outros tipos de crime. Sem dúvida, é uma conduta realmente criminosa. Então, pessoas aí que já estão afeitas no mundo criminoso, com certeza retiraram ou mandaram alguém que retirasse a câmera para tentar não serem flagrados em atitudes suspeitas ou atitudes criminosas naquele local.